E vamos começar o programa de hoje falando de um caso, porque é o seguinte, quando eu falo aqui que a gente vai acompanhar o caso até o fim, eu não tô falando por falar. Caso nenhum cai no esquecimento pra nossa equipe de jornalismo. O nosso papel é acompanhar, é cobrar uma providência, é trazer uma resposta às famílias das vítimas, a sociedade principalmente, e em alguns casos a gente até precisa cobrar uma, duas, três vezes. Eu falo que eu mostro a história aqui quantas vezes for preciso pra que a gente chegue num desfecho, pra que a gente tenha uma resposta. Mas na maioria das vezes, a polícia consegue nos dar essa resposta rapidamente. Como nesse caso aqui, ó, da morte do gerente do Banco do Brasil de Guaxupé durante uma tentativa de assalto no dia 20 de maio. O Alexandre aqui foi rendido com a família no fim da tarde do dia anterior ao crime. É o crime do sapatinho que eles costumam dizer. Foram pra casa, ficaram lá durante a madrugada, tocando terror com a família, logo pela manhã foram até a agência, né, o Alexandre e mais um criminoso. Só que durante essa ação, a polícia chegou, a polícia foi avisada, surpreendeu os bandidos, e aí o criminoso teria tentado fugir, nesse momento, o Alexandre foi atingido por um tiro na cabeça. Ele morreu a caminho do hospital. O ladrão também foi baleado depois disso e morreu também. E nos últimos dez dias, a polícia trabalhou incansavelmente em cima desse caso. E hoje, veio a primeira resposta. Dois suspeitos de participação nesse crime foram presos. E nós vamos acompanhar agora um trecho da entrevista coletiva dos três delegados responsáveis pela investigação desse caso. Põe no Cidade. Desde quando tomamos conhecimento do fato ocorrido na quarta-feira, nós deslocamos a equipe de postos de calos, né, sendo designado para acompanhar também as diligências. Deslocamos até a cidade de Baixo Pé e iniciamos, juntamente com a AIP, daqui com a agência de inteligência de Baixo Pé e demais investigadores, as diligências e, durante esses dez dias, nós identificamos, pelo menos, esses dois suspeitos com análise de dados preliminares e também de informações técnicas de diligência. Conseguimos traçar a rota possível onde eles estavam na data dos fatos, concluindo que eles estiveram nas cenas do crime, tanto na residência do gerente, quanto também no clube recreativo, no momento da abordagem, no dia anterior, por volta de cinco horas da tarde. São todos os residentes aqui na nossa comarca, né, já conhecidos por prática criminosa, tanto voltado ao tráfico e também por crimes contra o patrimônio. As investigações vão prosseguir para a gente apurar se existem outros envolvidos aí. É importante ressaltar, a Polícia Civil, ela trabalha de maneira científica. Esses 11 dias que foram intensamente realizados esses trabalhos, eles se consubstanciaram no pado probatório robusto. Então, os dois autores que foram presos hoje, são suspeitos dessa prática, nós chegamos a ele com várias investigações, diversos tipos de provas e de mentiras no ordenamento jurídico brasileiro. Essas demais questões de outros autores, demais questões envolvendo os disparos, serão realizadas a partir do momento que as dirigências forem terminando os laudos periciais, até que a gente chegue a conclusões e provas concretas. Nós estamos aguardando os laudos periciais, no caso, para confirmar que efetivamente o disparo foi efetuado pelo autor, que também faleceu na data dos fatos. Então, nós já recolhemos todas as armas, os projetos de arma de fogo, requisitamos perícias que foram encaminhadas a Belo Horizonte, que sejam feitas a microcomparação balística da arma e do projétil encontrado na calçada, assim como do projétil encontrado no corpo do autor Eber, que estava no local. Essas informações nós vamos repassar no momento da conclusão do inquérito policial, com que nós tivermos todo o panorama probatório envolvendo os demais suspeitos, porque, segundo os familiares, eram três ou quatro indivíduos. Então, nós temos já o indivíduo que faleceu na data dos fatos e mais dois presos. Portanto, as diligências continuam. Nós ainda temos também que localizar as armas utilizadas, o veículo subtraído da vítima. Então, prestando bem atenção no que os delegados disseram, o primeiro ponto a ser observado, ainda falta saber de onde veio o tiro que matou o Alexandre ali. Ainda não se sabe se esse tiro foi disparado pelo ladrão ou por um policial que estava ali. Na época, a polícia relatou e testemunhas relataram que o tiro foi disparado pelo criminoso. A probabilidade é grande. Mas a gente, é claro, tem que aguardar o laudo, como o delegado já disse. Então, essa é uma resposta que ainda será dada. O segundo ponto, o delegado deixou claro agora no finalzinho da entrevista. O doutor Clayson falou. Encontrar as armas, o veículo da família e esse outro possível suspeito. Porque um morreu, dois foram presos. A família acredita em quatro. Então, resta um criminoso. Falta mais essa resposta. Mas o mais importante é que a primeira parte da investigação foi concluída com sucesso. A primeira resposta foi dada aos familiares e à sociedade. Dois já estão presos. Nós vamos continuar acompanhando o caso. Em breve, a gente deve ter novidades.